Outra coisa que muitas pessoas me falam, mas eu vejo as pessoas falando para mim que ninguém contrata esse tipo de serviço. E eu poderia te dizer assim, eu posso te contar a minha história, por exemplo. Quando eu comecei, as pessoas falavam para mim, ninguém contrata esse tipo de serviço. Isso em 2011. E realmente poucas pessoas contratavam esse tipo de serviço. Porque ninguém conhecia. Se hoje ainda é complicado, eu chego num lugar, eu preencho uma ficha de um hotel, eu coloco assim, profissão, personal organizer. Aí a pessoa olha e fala, personal o quê? Ah, que negócio de academia? Acha que é personal trainer e tal. E até é uma boa história para contar. Eu não sei se vocês lembram, mas assim, sei lá, 13 anos atrás, 14 anos atrás. Eu lembro que eu já frequentava academia. E aí muito se falava de personal trainer. E eu lembro que na época era tipo um mito, assim, nossa, personal trainer é um negócio muito caro. É um negócio que só as famosas podem ter. É um negócio que ninguém contrata. E você via aí um monte de personal trainer com a agenda lotada. Aí hoje, você chega nas academias, você vê um monte de personal trainer com as agendas lotadas. E é uma coisa até mais acessível. Eu acho que eu conheço muito mais gente que tem personal trainer hoje do que conhecia há 10 anos atrás. E hoje em dia você fala para alguém, sei lá, você fala para a minha mãe, você fala para a avó, né? O que é personal trainer? Ela até sabe. Ela fala, ah, eu sei. Até porque a avó hoje em dia frequenta a academia, né? Então você fala com a avó, aí ela, não, lá na academia tem personal trainer e tal. Então ela já sabe o que é. Mas eles no início, eu tenho muita certeza que eles passaram pela mesma coisa, né? Que eles diziam o que eles faziam e que todo mundo ficava perdido. Não sabia o que eles faziam. Com o tempo, né? Foi trabalhando cada vez mais em cima disso, né? Todo mundo falando sobre isso. Tendo personal trainer e tudo mais. Eles estando em cada academia, em cada cantinho, né? E aí as pessoas conhecem. Então, assim, hoje eu vejo que as pessoas conhecem muito, muito, muito mais do que na época que eu comecei. Quando eu comecei, realmente não foi fácil, né? Quando eu falava, a primeira coisa que todo mundo falava. Gente, alguém paga para isso? Alguém paga para você na casa dos outros arrumar? Eu falei, paga, mãe. Paga muito bem, tá? Nunca fiquei sem serviço. Graças a Deus. O que que eu preciso ter para trabalhar como personal organizer? Preciso ser alguma coisa? Eu preciso ter 1,70m? Eu preciso ser loura dos olhos azuis? Né? Vocês já viram que não. Então, é assim. Gente, é uma profissão que a barreira de entrada, ela é baixa, tá? Você precisa fazer um curso de formação, né? De preferência, assim, que te dê uma boa base. Não só para você aprender técnicas de organização, mas para você aprender a parte que eu considero mais importante. Que é a parte de negócios, a parte de orientação. Para você entrar no mercado de personal organizer. Para você saber onde você está pisando e como atender esses clientes. Agora, uma das coisas que eu digo é que a pessoa precisa muito tempo para trabalhar com organização. Gostar de gente, né? Porque, no fundo, a gente vai estar lidando com pessoas. A gente vai entrar na casa das pessoas. E não há nada mais invasivo do que isso. Você precisa estar muito bem. Você precisa se relacionar bem com as pessoas. Né? Está tudo bem. Você não precisa ser, assim, um expert em lidar com pessoas. Ah, eu fiz gestão de pessoas. Não, não é isso. Mas você precisa gostar das pessoas. Você precisa gostar de ouvir os problemas delas. De querer resolver, sabe? Isso é uma coisa que você precisa ter. Ah, precisa ser organizado? Olha, há controvérsias, tá? Porque eu já vi muita gente. Eu acreditava que você precisava ser organizado. Quando eu fiz meu primeiro curso lá atrás. Há sete anos atrás, eu achava assim. Pô, eu sou organizada. Eu posso trabalhar com isso. E aí, eu fui conhecendo várias pessoas. Depois, eu formei várias profissionais de organização. Que hoje atuam maravilhosamente bem. E que eram desorganizadas. No fundo, elas entraram num curso. Justamente porque identificaram essa necessidade nelas. Nisso, ela viu a vida dela mudar quando ela organizou. E ela falou, cara, agora eu posso trabalhar com isso. Agora eu quero, né? Porque se a minha vida mudou tanto. Por que eu não posso mudar a vida de outras pessoas? Então, eu não acredito que você precisa ser organizado de nascença. Para trabalhar com isso, tá? Existe técnica, né? Você pode aprender. Basta você querer. E você gostar de pessoas, como eu falei. É uma profissão que cada dia mais cresce pra caramba. E conforme ela vai crescendo, eu acho que a demanda também cresce. Porque as pessoas vão conhecendo mais a profissão de personal organizer. Porque, afinal, a gente está espalhando mais isso. E com isso, vai criando-se uma demanda. Porque mesmo quem não sabia que precisava de uma personal organizer. Chega uma hora que ela fala assim. Pô, cara. Quer dizer que eu tenho problema de bagunça na minha casa? E tem uma profissional que resolve isso? Vou chamar. Então, a gente começa a criar mais demanda. Quando a gente forma mais personal organizers. Entendeu? Eu realmente não acredito nessa coisa de Ah, não. Porque tem mais gente no mercado. E a demanda é a mesma. Não. A demanda é cada vez maior. E o que você precisa, assim, né? Fazer um curso, tá? Que não só te ensine técnica de organização. Isso é muito importante. Porque existem vários tipos de curso por aí. E você vai ver que existem cursos que são só focados em te ensinar as dobras. Te ensinar algumas técnicas. Te ensinar como guarda isso. Como guarda aquilo. O que é muito bacana. Mas isso não forma uma personal organizer. Tá? Pra você formar uma personal organizer, você precisa ensinar ela a parte do negócio. Você precisa ensinar ela a conseguir cliente. Atender um cliente. A quanto cobrar. Como fazer um contrato e tudo mais. E isso é uma parte bem densa de um curso de formação de personal organizer. Então, isso é importante pra você entrar no mercado. Porque, afinal, você não vai estar simplesmente... Ah, eu tenho o dom da organização. Ok. Eu também tinha. Tenho, né? Eu nasci com isso. Eu já nasci organizada e tal. E isso não queria dizer nada. Quando eu entrei na casa de um cliente, foi completamente diferente de como eu fazia na minha casa. A gente tem que ter outro olhar. A gente tem que ter outra visão. E a gente precisa vender isso com segurança. Você vai estar cobrando um valor que não é barato. Por uma consultoria. Por um trabalho na casa de alguém. Você vai estar vendendo isso como um serviço. É muito diferente de você fazer isso na sua casa. De você arrumar a sua cozinha ou arrumar seu armário. Não só em termos técnicos. Mas também em termos de venda. De questão de se colocar no mercado. É o seu nome que vai estar exposto no mercado. Isso é muito sério, gente. Aí tem gente que fala. Poxa, mas eu moro num bairrozinho que eu acho que as pessoas não vão pagar pela organização. Não tem gente que tem dinheiro para pagar pelo serviço de organização. E aí eu também posso te contar a minha história. Eu moro no Rio de Janeiro. Mas quando eu comecei a trabalhar com organização. Eu morava num bairro que era bem afastado de tudo. Lá em Vargem Grande. Sabe aqueles bairros todos que a gente vê na novela? Leblon, Barre. Então era bem longe disso tudo. Aqueles bairros que a gente vê na novela. É onde mora realmente muita gente. Que acabava contratando mais serviços de organização. E eu morava longe desses bairros. Aqui no Rio a gente tem bastante trânsito. Então por várias vezes eu pegava assim. Três horas de trânsito para chegar no cliente. Mas isso nunca foi problema para mim. Eu ia até onde me chamavam. Eu ia aonde tinham os clientes. Entende? Agora, no Rio de Janeiro. Que é um lugar grande. Você pode estar pensando. Ah, mas é muito fácil ter cliente no Rio de Janeiro. É mais ou menos, né minha amiga? Porque assim. Por mais que tenha mais gente. E muita gente que conhece o serviço. E que quer o serviço. Ao mesmo tempo tem muita personal organizer. Tem bastante. Então a concorrência é muito maior. Se você mora num lugar menor. Numa cidade menor. É muito mais fácil. Você fazer o teu nome. Fazer o teu nome no Rio de Janeiro. É brabo. Porque é muita concorrência. Mas se você mora numa cidade menor. Você faz o teu nome. Você fica famosa como a personal organizer. De sei lá onde. E com isso você vai conseguindo cada vez mais clientes. Entende? Então eu acho também que. Assim, as pessoas ficam. Ah, poxa. Mas a necessidade é pequena. Não tem essa de cidade pequena. Tem que se esforçar. Às vezes tem que ir um pouquinho mais longe no início. Porque as pessoas ainda não te conhecem. Talvez usar um pouco mais a internet. Para divulgar teu trabalho. Para que todos te conheçam. Eu não sou de uma cidade pequena. Eu sou de uma cidade grande. Mas eu conheço muitas alunas que são de cidades pequenas. E estão conseguindo fazer o trabalho delas. Crescer e se manter. Mesmo em cidades pequenininhas. Tá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto